Tyson ainda é uma boa moeda? Sim, porque lá nos Emirados Árabes, lá na Arábia, na Turquia, na China, eles oferecem dinheiro atualmente para o jogador. Para os clubes eles pagam bastante quando o jogador é jovem. Tem exceções, né? Teve uma época que a China contratava, por exemplo, o Ramírez na reserva do Chelsea e pagava 128 milhões. Pagou um caminhão de dinheiro pelo Oscar. Hoje não. Hoje eles pagam um pouco para o jogador e não é aquela coisa de antigamente que o cara ganhava 4, 5, 6 milhões por mês. Mas nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, na Turquia, em vários países, eles pagam bem para o jogador, se for veterano. Então vale para o Tyson, vale para o Edenilson e pode valer até para o goleiro Gabriel, que já vai fazer 28 anos. Mas o Gabriel tem vários e vários clubes interessados. Vamos ver no que vai dar. Lisieiro ganha corpo para ficar no Internacional. São Paulo não o quer, termina o contrato no final de 2023. E só não sai acerto aí se houver preguiça mental, né? O Inter paga pouco. São Paulo recebe pouco, se livra de um bom salário. O Inter não precisa pagar um caminhão de dinheiro porque o Lisieiro aqui é reserva. Dá tempo do Gabriel se lesionar, dá tempo do Bruno Gomes voltar e jogar o gauchão. Tem o Matheus Dias e estamos conversados. O Inter tem que continuar economizando para ter um dia paz e estabilidade e até materializar uma reação desta nova administração do Internacional. Que foi mal, é verdade, nos dois primeiros anos. Mas nada que tenha sido diferente daquele início dos anos 2000, quando também o grande presidente internacional, da história do Internacional, Fernando Carvalho, também derrapou, quase levou o Inter para a segunda divisão em 2002. Acabou levando em 2016. Se é verdade que é campeão da América, bicampeão da América, campeão do mundo, é verdade que perdeu para o Mazembe, é verdade que botou uma vez o Inter na segunda divisão, é verdade que quase botou a primeira vez lá em 2002 na segunda divisão. Então tem que falar tudo. A extensão da análise tem que ser total. Não pode ser de acordo com o interesse. Então eu leio, ouço, penso, meu Deus do céu, como é que pode? São paixões agudas que refletem aí numa distorção. Mas vamos lá. Quem pavimentou o caminho para que o Internacional ficasse um pouco mais sereno foi o Miranda. Quem ganhou os grandes títulos foi o Carvalho. Quem quase derrubou o Internacional em 2002 foi o Carvalho. Quem derrubou em 2016 também foi o Carvalho. Então tudo na vida de clube de futebol é um somatório. Por isso que quando se fala em SAF, todo mundo quer meter o bedelho. E pouca gente tem especialização. Vão estudar de A a Z. Por exemplo, o Bahia vai receber 15 milhões. 15 milhões. 15 milhões. Viajei na maionese. O Bahia vai receber 1 bilhão. 1 bilhão. 500 milhões para o futebol. 300 para pagar dívidas antigas. E 200 para a infraestrutura. Se o Grupo City quiser. E se houver acordo aí com o Bahia. Mas para 15 anos. É aí que tal 15 que eu falei milhões. 15 anos. 15 anos. E aí? E depois? Se esses caras não gostarem da brincadeirinha. Como é que fica? Mas um dirigente do Inter já me disse. Nessa administração, enquanto nós estivermos aqui, não faremos. Vamos ver a extensão da verdade. Wanderson de volta. É uma boa notícia para o Internacional. Para mim ele é mais jogador do que o Pedro Henrique. E o Pedro Henrique está suspenso. E é bom às vezes até dar uma paradinha. Porque é São Paulo, é Flamengo. Daqui a pouco o Internacional fica num mato sem cachorro. Quando está formando um grande grupo para ganhar no ano que vem. conforme prometeu ontem o Mano Menezes no Cadeira Cativa. Mano que já jogou a toalha em relação a título. E que falou da necessidade de manutenção do Moledo. Não quis entrar nos pormenores nem do Edenilson. Nem do substituto do Gabriel. Pode assistir aí. Na íntegra. E vai lá e se inscreve no meu canal.